Boa noite! Boa noite! E quem te vê passar assim no rio Não sabe o que é sorrir Tem que ver hoje assim A gente é mesmo rio Vou levar o chão Vou levar o rio E quando tudo estiver bem Eu me forçar um bar pra você E quando tudo estiver bem Na inclusão, eu te deixo ouvir Da doida, para a tradição Mas eu sempre conheço É tanto o que a gente quer Você, na certeza do amor Sem a missa porrada O qual deixa eu ir Da doida, para a tradição O qual deixa eu ir Da doida, para a tradição O qual deixa eu ir Da doida, para a tradição Eu sei que você Da doida, para a tradição Eu sei que você Da doida, para a tradição Eu sei que eu posso Quem você se estranhou Mas vou Doida, para a tradição Eu sei que você 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 Doida, para a tradição Eu sei que você